Deixa eu contar pra você agora um testemunho bonito. Na última sexta-feira, foi comemorado o Dia dos Carreiros. Inclusive, nós tivemos um carreiro aqui no programa. Pra marcar a data, nós vamos conhecer agora a devoção dos carreiros que percorrem mais de 700 quilômetros. Olha quanto! Olha a distância! 700 quilômetros pra chegar aqui à Trindade. O Alain Ribeiro, ele conversou com ele sobre essa tradição. E agora nós vamos conhecer toda essa tradição, essa manifestação de devoção ao Pai Eterno. Vem comigo! O céu se pinta no entardecer de Trindade. Pelas estradas de chão, caminhos de fé. O pouso acolhe aqueles que podem estar cansados fisicamente, mas que são sustentados pela energia da alma. A comida já está pronta. Os carros de boi, alinhados. E depois de uma longa jornada, é hora de agradecer ao Pai. Foi um momento emocionante, porque eu sempre falava pra minha esposa que um dia eu ia botar meus bois no carro. E pelo menos 30 dias aí antes, e vinha devagarzinho aí pra vir pra cá. Mas brincadeira, né? Mas infelizmente deu certo. Agradeço muito a Deus. E era o meu sonho de vir aqui, sabe? Mesmo em palavra que eu sabia que eu não ia ter essas condições. Mas Deus nos abençoou que chegou esse momento de a gente estar aqui junto. Que a hora que eu cheguei lá, igual todo mundo falou aí, eu não resisti. Eu nunca chorei na minha vida, como eu chorei na entrada da cidade aí. E quem trouxe o Amarildo até aqui foi o seu amigo Rafael, que realiza o sonho pela primeira vez de estar em Romaria, em Trindade. Tinha vontade de vir aqui. Graças a Deus, o Divino Pai Eterno eliminou esse ano o trem. Parece que clareou pra gente. E aí a gente negociou. O primeiro que negociou foi o Charal e o Rafael. Combinei com ele. E aí a gente juntou essa caravana. Muito pouca, mas negociando, todo mundo tem tanta gente de apoio aqui pra gente. Essa sobrinha mesmo veio da Bahia também com a gente, só acompanhando a gente o trem. Então gostoso. Nos caminhos que levam até Trindade, muita história e tradição. São experiências que passam de geração em geração. De pai pra filho e pros netos. E tudo isso é permeado por uma única coisa. A devoção ao Divino Pai Eterno. E o sentimento do Rafael Júnior de realizar o trajeto junto ao pai é de gratidão. Meu pai tinha essa vontade de vir, um sonho. Aí a gente trabalhou, era pra vir aqui o ano passado, mesmo pra assistir e enturmar com os carreiros. Pra gente, o próximo ano vir, depois não deu pra gente vir. Ele tinha essa vontade, que ele é carreiro há muitos anos, a vida dele foi carrear, e ele disse que tinha vontade, igual tem as carreatas aqui. Ele disse que tinha vontade de vir aqui. Aí a gente trabalhou pra vir, realizar esse sonho dele de vir aqui. É gratificante, é muito bom. Igual as culturas diferentes, os carros de boi totalmente diferentes. A gente olha os deles, eles olham os da gente. Então é só companheirismo e muita satisfação. E mais do que tudo, é a oportunidade de estar em família. Companheirismo de tudo, é família, tem uns perrengues dali, os perrengues dali. Quando o trem começa a desandar, uns começam a negociar, mas no final dá tudo certo e só isso. O importante é isso, que no final dá tudo certo. Viva o Divino Pai Eterno! A todos de Correntina, a todos os carreiros, de Santa Maria da Vitória, na Bahia, ó, meu beijo, meu abraço. Que bom é ter vocês junto conosco, vivendo essa devoção tão bonita. Obrigada, obrigada, viu? Muito obrigada aí por compartilhar com a gente a fé que vocês carregam no coração. E o ano que vem, contamos com a presença de vocês aqui, mais uma vez, na Rua Maria do ano de 2025, tá bom? A gente se encontra, e vamos nos encontrando na fé e na devoção ao Pai Eterno. Detão...